Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Keila do blog desabafo.com e eu venho aqui hoje com 3 dicas de coisas que mudaram a minha vida e realmente funcionam no meu dia a dia. Bom, a primeira dica que eu vou dar é esse suporte aqui de roupa. Alguns conhecem ele como lancebo, outros como suporte de roupa mesmo ou até cabide de pé. Tem sido muito mais fácil quando eu chego em casa, eu vejo direto onde colocar a minha bolsa. Claro, ele não fica aqui onde tá agora que eu tô mostrando o vídeo, fica em outro lugar. Mas é muito prático a gente colocar as bolsas todas aqui. Dá pra pendurar lenço também, se você quiser. Não sei, tô dando uma dica. E pode ser casaco, você pode colocar também na entrada de casa. Eu sei que pra mim tá funcionando, eu tenho pendurado várias bolsas nele e foi assim uma coisa muito legal, muito legal mesmo. Tem funcionado bastante também. Outra dica legal é que agora no inverno, a mulher usa bastante meia calça. E às vezes você sai e a sua meia calça começa a desfiar e você fica com medo e fica segurando, né, lá onde tá o comecinho do desfiado pra não desfiar mais. Bom, você não precisa mais passar por isso. Você dá pra você levar na sua bolsa um esmalte, uma base. Sim, uma base. Pode ser qualquer base. E quando começar a meia desfiar, você pega e pinga, né, passa umas gotinhas de base e deixa secar, né, dá uma banadinha pra secar. E aí a meia não vai mais desfiar, né, você colocar no sentido aonde ela ia desfiar. E ela não desfia mais, segura por um bom tempo. É uma bela dica. Então, às vezes, até você quer já sair de casa com a meia e ela tem um pedacinho ali que pode ser que desfie, então você já passa a gotinha de base, deixa secar e coloca e não vai mais desfiar a sua meia. Bom, terceira dica que eu queria dar é se a sua blusa de lã ou de moletom tá enchendo de bolinha, né, que lava, 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 tá enchendo de bolinha, mas você quer sair com ela e ela tá toda feinha de bolinha, Uma dica dos tempos da vovó e que funciona até hoje é gilete. Sim, uma gilete. Uma gilete e a blusa. Você pega a gilete com cuidado e aí, uma gilete que você não usa mais, que você vai passando assim, ó, devagarzinho também pra não, pra não, é, pra não rasgar, né? Então, você vai passando assim, ó, a gilete nas bolinhas. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha isso, tá? Olha isso, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha isso. Então, realmente, ela tira a bolinha. Então, você vai passando, você pode passar na sua blusa inteira ou em algum lugar. Blusa preta também, você vai passando. Olha isso, gente. Vou passar mais um pouquinho, ó. Sai toda a bolinha da sua blusa e ela fica novinha de novo. Se em caso for uma roupa preta e também estiver cheia de pelo, você compra aquele durecão, sempre tem aquele durex grosso em casa. Você cola o durex, descola e aí também vai retirar os pelos, caso você não tenha aquele negocinho que passa e retira o pelo. Bem, pessoal, essas são as minhas três dicas que, pra mim, salvam a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação. Beijão e tchau!